SEGA 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 This isn't the city where you live. Where you go to work. Where your children go to school. For that, you should be grateful. But tomorrow it could be. Will it be your city I choose? That decision I leave to your leaders. I am Inferno. And you're all living in my world now. Um alias, é tudo que nós temos. As melhores agências de inteligência do mundo, e nós nem conhecemos esse maniaco's real nome. A cidade de Catalonia é uma peça de funerário. Há mais cidades na frente. Nós temos que decidir. Negóciation ou retaliação. Então, reluctantly, eu digo negociación. Todo mundo quer algo. Esse terrorista não vai ser diferente. Eu vou te dizer o que ele quer. Terror. Panic. Chaos. Ele se chama Inferno. Isso parece que alguém abriu a diálogo. Obrigado, General Bryant. Mas esse consul pode decidir isso sem nenhum outro outbursts de você. Save seu voto. Eu sei como isso vai acabar. Você vai falar e ele vai falar de volta. E ele vai rir e vai continuar a citar as cidades enquanto ele está fazendo isso. Eu estou terminando com essa farce. Se eles não fizeram algo, talvez eu conheço algumas pessoas que irão. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Vou tirar os atingimentos. Agora! Go, go, go! Mortar truck spotted, get to it before they take out the church. Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Watch how I deal with your big destroy soldiers! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! A CIDADE NO BRASIL 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 Thank God you're here. You got her. Good work. Got a plane waiting down the road. Get her to it. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. LVA Warhead Facility is nearby. No Warheads means no missiles. Get it? You heard her. Destroy the Warhead Facility. Let's go. Tchau, tchau. Tchau. Destroy the tank? Get the keycard. Destroy the tank. 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 A CIDADE NO BRASIL Fertile grade I've cracked the code. You've got access now. The next area is guarded by Inferno sergeants. You need to find a way to sneak past them. Sneaking's not even in the manual. You know the drill. Take out the sergeants. Heads up! Mortars! Take them apart! Let's go! 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 Vamos lá. 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 Veja onde os tães estão vindo. Passem os tães agora! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Inferno Camp, a few clicks from your position. Take out any and all radar sites in there. There are more radar sites in the area. You know what to do, right? You know what to do. Abertura 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 melting Vamos lá. 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 Fire, and expect to be burned. 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 Vamos lá. 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 Estou quase lá. Próximo. Espere. Estou recebendo um sinal de distração. Está chegando da fábrica. Renegades, virem. Eu estou em um lugar tão forte. Eles estão me envolvidos. Eu poderia realmente usar uma mão ou duas. Natasha, você está vivo. Fique em lá. Nós estamos chegando. A gente está me envolvendo no outro lado da fábrica. Não há tempo para encontrar uma forma de se torne. Blast seu caminho por meio. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bryant, I owe you my life. How can I ever repay you? By lending me some of your army. We're taking this war to Inferno's doorstep. A CIDADE NO BRASIL 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 TANKS UP AHEAD MY ARMOR ISN'T THICK ENOUGH TO TAKE THAT KIND OF FIREPOWER Você vai precisar cair o caminho de mim. Concentrante o seu fogo na aquelas estrelas. Certo. Continua cair a aquelas estrelas. Eu vou estar lá atrás de você. Eu vou estar lá atrás de você. Eu vou estar lá atrás de você. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A bridge precisa ser abaixo antes de passar. Precisamos encontrar a keycard para unlockar os controles. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Mortar truck spotted. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Me and my lair? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Too bad things have to end this way for you. What are you talking about? Foolish old man. I will show you the meaning of ruthless. You cut that close, my dear? No closer than your stupidity deserved. What about the renegades? Them. They will not be a problem anymore. You were right about one thing. They did come here to their deaths. They did come here to their death. They did come here to their death. They did come here to their death. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. This sideshow with Bryant's cost us time. Stage two has been delayed long enough. It is over now. Stage two can begin as soon as we return to base. Bryant and his renegades are gone. Nothing can stop us now. Stage two. It is ready. Everything is prepared. They will not be disappointed. Such power though. Hesitation. From the mighty inferno. They were right to send me to oversee you. There are only a few slumper hairs. But we don't have to go. Thanks. To the side of the floor. We're on the right hand. To the side of the floor. We're on the right hand. To the side of the floor. You can't go. To the side of the floor. Abertura 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 Sir, we are under attack. It's the Renegades. What? They're still alive? Ha! Without riot, one can leave. Abertura – to Bueno Abertura We got people here about this år We got people to blue in this fight. There's Hell A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 As brigades estão no compound. Stop them! Kill them! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Atenção! Vamos lá. 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 Vamos lá.